Olá galera, beleza? Meu nome é Adeilton, alguns também me conhecem como Ade. Tô aqui pra fazer o primeiro vídeo do que pode ser o nosso canal, bora curtir. Se você gostar, dá um like aí, porque vai me animar a fazer mais vídeos. É simples, não é nada profissional, é bem amador, mas espero que vocês curtam. Acabei de chegar agora em casa, com a minha esposa e tive essa ideia. Foi 5 horas de viagem, aproveitei pra editar o vídeo do show do Anti-Demon que teve lá em BH. Hoje é domingo 10 de 12 de 2018 e vou aproveitar pra fazer algumas resenhas sobre a banda Anti-Demon. Pra quem não conhece, muita gente conhece, né? Eu principalmente gosto, desde moleque, dessa banda aí. O Anti-Demon se apresentou ontem em Belo Horizonte. Pra quem não conhece, Anti-Demon é uma banda de Death Green, é uma banda formada pelo Pastor Batista, ele que também é baixista. E a sua esposa, Juliana, na bateria e pelo versátil, o guitarrista Lucas Nakano. Lucas Nakano. A banda, além de 25 anos, tem 4 CDs oficiais, os quais são... E o Monicídio, Anilo de Fuego, Satânico e Caos, Satânico e Caos e Apocalipse 9. Sem mais delongas, pessoal, segue o vídeo que eu fiz lá. Eu espero que vocês gostem. Tem as bandas que tocaram antes também. Bora curtir! Tchau! 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 Muito bem, galera! Hoje é dia de Anti-Demon em BH e a gente está aqui em frente à rodoviária. Olha lá, lá atrás de mim, lá, ó. Rodoviária de fora, eu e minha princesa. Dá um tchau pra galera aí, amor. Vai começar a nossa viagem. Muito sono. Quantas horas agora? Seis. Seis horas da manhã e vamos fazer de tudo pra esse vídeo ficar pequenininho, mas vai ser um vídeo só pra gente viajar. Hoje é dia 9 de dezembro de 2018. Bora partir o Anti-Demon. Uhul! Ah! Vamos levar o Nuc. Bom dia pra todos nós e vambora! Bom dia pra todos nós e vambora! É isso aí galera, chegamos aqui na capital, Belo Horizonte. Gente, tudo preparado já. Demorou a dessa, chegou cerca de seis horas quase, né amor? Porque veio parando e parando. Fala alguma coisa, meu. Tá com sono. Tá com sono. Não é a nossa primeira vez em Belo Horizonte. A gente veio aqui em Tessoli, em 2013. A gente veio também aqui várias vezes. Isso aí. A gente veio no show do Devota. A gente já teve umas três, quatro vezes aqui. Mas, galera, agora vamos que a gente tá com fome. São praticamente meio-dia e vinte e estamos em BH, pronto pro Anti-Demon. Eu, minha esposa e Pitoco. É, com mala pra dez dias, mas é só de hoje pra amanhã. Pronto, galera. A gente tá aqui em frente à portaria do Intercity. Isso, ó, já pronto pro Anti-Demon, né? E a esposa só tá pronto no Intercity, né? Gente, pra quem não conhece, o Anti-Demon é uma banda que já tem bastante tempo, né amor? Fui três anos e foi quase vinte e cinco já. Vinte e três pra vinte e quatro, mas a banda já existia. Bastante CD gravado. São cerca de cinco CDs oficiados, dando um tal vídeo, aquela coisa boa. E a gente já tá aqui praticamente na rua da Crash Church, pertinho. E é isso aí, galera. Vamos lá, curtiu o show agora. A gente vai tirar umas fotinhas e bora. Partiu Anti-Demon. Y novelty,� etcetera. E a gente vai tirar umas fotos para nós. Tietaul Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.